Depois de um certo tempo, estou retornando aqui com o jogo que faz a transição, que faz a revolução, mostra pelo menos a evolução da célula à singularidade. A singularidade é o que nós chamamos como característica um ponto no espaço onde o tempo não é computado, portanto não existe espaço, é algo que você não consegue calcular de maneira plena dentro da matemática e da física, portanto é a singularidade, é um pouco depois do horizonte de eventos. Se você não sabe o que é o horizonte de eventos, bom, então nós devemos ir além, bem além. Esse jogo traz um catálogo completo de tudo o que nós, a nível de curiosidade ou talvez até de conhecimento profundo mesmo, deva buscar em várias áreas, não só na astronomia, não só na biologia, na evolução dos seres através das células, literalmente, porque aqui tem uma evolução biológica de como as espécies evoluem, mas especificamente eu gosto muito dessa área do jogo, que eu já evoluí na sua quarta expansão, no seu quarto desbloqueio, que é a área correspondente ao nosso sistema solar. Vamos começar então? Vamos lá, vamos desbloquear o nosso sistema solar com o Sol. Cada vez, pode ver o que eu tenho quatro já, quatro desbloqueios, está vendo? Você incluiu três episódios em O Mais Além, que é essa aba dentro do jogo, ele tem várias abas, eu já trouxe vários vídeos aqui, vocês podem estar conferindo sobre as abas, atividades e eventos que esse jogo lhe traz, e são sempre enciclopédias detalhadas de cada um dos itens, e tudo que você libera ou desbloqueia no jogo, dentro da árvore de skins, que no caso aqui é essa árvore de skins de evolução, ou dentro do próprio mapa principal, vou dar um exemplo aqui, no primordial, no mundo primordial, tudo que você desbloqueia, ele trará para você os detalhes dessa expansão. Aqui no mundo primordial, nós temos o micro, que é o mundo celular, e todos os micro-organismos que pavimentam ele, e todos os micro-organismos aqui, eles têm a sua classificação detalhada, você pode, caso tenha alguma dúvida a respeito de qualquer coisa, clicar aqui, e ele vai te trazer uma especificação de tudo mesmo, detalhadamente. Então é uma enciclopédia, por isso que eu sempre digo que esse jogo é uma ótima enciclopédia, ele é incrivelmente detalhado em todos os recursos que ele aborda, e cada nível de evolução que você vai conquistando, você vai desbloqueando melhorias da vida, e essa vida, que é o farm, o farm está aqui, conforme você vai clicando, vai criando entropia, e a entropia vai gerando um farm. Esse farm vai desbloqueando novos itens. Aqui eu não sei o que está faltando para chegar aqui, desbloquear a água-viva aqui, acho que está precisando de mais uma água-viva, não sei, acho que talvez 150, provavelmente, para chegar aqui nos próximos níveis. E ainda tem muita coisa para desbloquear. Mas vamos seguir, que o meu objetivo não é, com certeza, a evolução territorial, marítima, olha, tem aqui a evolução marítima, já cheguei aqui já num nível legal do mar, com várias criaturas já, ou a evolução territorial do planeta, que vem com as espécies, mas também detalhados aqui, está vendo? Começando, tem as primeiras criaturas complexas, dessas primeiras criaturas complexas, tem outras criaturas um pouco mais, acho que mamíferos, se não me engano, deixa eu dar uma conferida aqui na árvore, eu estou procurando, mas eu não estou achando. Eu tenho certeza que eu desbloqueei o mamífero em algum lugar, não sei onde está. Está aqui, olha, os coelhinhos aqui, falei para você que tinha desbloqueado ele, vamos liberar mais um coelhinho lá. Ele está perdido lá no mapa, para encontrá-lo, eu não sei como eu faço aqui, vamos sair do bichão, acho que ele está andando por aqui em algum lugar, para encontrá-lo é mais difícil, eu tenho que procurar manualmente, mas ele está por aqui em algum ponto da campina. Aqui tem alguns biomas também, está vendo? É muito extenso, tem muitas coisas para serem exploradas, e logo depois eu vou estar explorando aqui esse bioma aqui, eu achei, estou passeando por aqui. E dá para, vocês mamíferos, você também pega todas as características que são exploradas, mas vamos lá, vamos para o nosso alento. Se você tem algumas curiosidades, deixe aqui nos comentários, com certeza eu vou estar explicando, ou dando mais atenção a alguns dos itens que vão estar aparecendo na expansão do mapa. E liberado o nosso sol, agora começa o farm passivo, cada giro ele vai liberando energia solar, e essa energia solar vai liberando o nosso sistema solar, vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje, eu quero liberar totalmente o meu sistema solar, mas não é tão fácil assim. Olha lá, primeira evolução do sol, quanto mais eu fizer a evolução mais rápido, ele vai fazer o giro dele que mais conta essa evolução solar. É sempre interessante fazer ciclos de cinco níveis de evolução. Olha lá, eu estou no meu segundo nível, olha lá, vai bater o terceiro, terceiro nível evolutivo do sol. Cada nível evolutivo amplia a energia solar, e vai ampliando também o meu sistema. Eu acho que dá para liberar o Mercúrio já, hein? Será que não? Caso você não saiba, o Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. Bem como o mais próximo do sol, com uma superfície cinzenta e rochosa, a sua atmosfera é fina, ou seja, ele tem atmosfera, eu nem sabia que ele teria atmosfera fina, e o tamanho dele é bem pequeno, o Mercúrio poderia facilmente ser confundido com a Lua, por exemplo. Olha, interessante. Então ele tem um tamanhozinho bem próximo da Lua. Olha, eu subi pelo menos um nível aqui, já começa a subir em mega, está vendo? Será que, acho que dá para fazer uma expansão então do sol. Vamos tentar fazer até pelo menos a quinta expansão. Não tem recurso suficiente. Opa, precisando de bastante recurso aqui. Uma forma de conseguir recurso é clicando na própria tela. Mas muito provavelmente eu vou ter que retornar várias e várias vezes, esperando que esse farm, ele acumule. Aqui, vamos fazer também algumas evoluções. Está falando um pouco sobre a geologia de Mercúrio, né? Como ele é, como ele seria formado no seu interior. O grande corre de ferro... Corre de ferro, certo? Os cientistas acreditam que Mercúrio tem um enorme núcleo de ferro que compõe 75% do raio do seu planeta. Caramba! Então é uma bola de ferro gigante. Flutuações na temperatura. Embora Mercúrio seja um planeta mais próximo ao Sol, ele pode ser incrivelmente quente e extremamente frio, com temperaturas balanceando entre 450 graus até 170 graus. É, 170 graus ainda é quente, mas não para Mercúrio. Para Mercúrio está de boa. Acho que já dá para... Vamos fazer uma velocidade aqui, é legal. Isso aqui acontece. Dá para tanto clicar no planeta, quanto aqui na barra. Aí ele gira rapidinho, é como se fosse um upzinho, que ele dá um ultra plus aí para conseguir mais farm. Daí você pode ajudar também clicando aqui na tela para potencializar ainda mais. Ou tem esse tipo de combozinho aqui, que também ajuda de vez em quando. Olha lá, está vendo? Ele vai dar bastante brilhozinho. E isso vai ajudar bastante. Acho que dá para mim subir o Sol mais um pouquinho. Olha lá, eu cheguei no nível 4. Quase chegando já no nível 5, que é o que eu considero interessante, porque daí ele fecha o ciclo de evolução a cada cinco níveis. E falta muito ainda para chegar no nível 5 aqui. Mas em contrapartida já temos Vênus. Vamos desbloquear Vênus. Aí o nosso sistema solar está começando a aparecer. Agora sim os planetas estão se alinhando. Caso vocês queiram ver isso de maneira mais dinâmica, aí está aqui Vênus. A atmosfera queimadura Essa palavra deveria ser aplicada dessa forma. A atmosfera queimadura densa e desconhecida de Vênus toma um planeta mais quente do que se torna o planeta mais quente do sistema solar. Um dos objetos mais brilhantes no céu noturno da Terra. Observando da Terra, Vênus é um dos objetos mais brilhantes. Pode ser visto a olhos nus. Ele é bem grande mesmo. Você consegue ver Vênus, se você souber para que direção está observando, consegue ver ele com certa facilidade. E aqui está o nosso sistema solar. Você viu que zoom bonito? Rapaz, olha só. Pegou aqui o solzão incandescente. E ali os planetas. Ali Vênus, já os planetas que eu desbloqueei. Essa daqui, eu já falei em outro vídeo, mas é a rota precisa do anel dos planetas que estão circulando esse nosso sistema solar. É assim mesmo que está, inclusive com esse formato não perfeitamente alinhado, porque ele tem a flutuação gravitacional de acordo com o peso de cada planeta e o giro que estão tendo no espaço, no vácuo. Bonito giro, né? E daí está ali a aproximação. Tem Vênus e Mercúrio. Eu consigo me aproximar deles e ver sob a perspectiva deles a posição do sol. Olha que bonita a imagem, hein? Olha só. Dá para tirar uma foto. Olha que imagem. Vou fazer um eclipse aqui, olha. Olha que coisa mais linda. Realmente muito bonito. Esse jogo é fantástico. E sim, está calculado em uma rota de perspectiva 5. Está aí uma fotinha para o Matano, hein? Coisa linda. Se você quiser que tenha um giro que você consiga observar com mais clareza, é só aumentar a velocidade do giro aqui. Aí você vai ver a órbita com mais clareza. Dá para ver a órbita girando. Olha lá. Porque aqui está um cálculo por horas, né? Olha lá. Está vendo o sol girando? Aí você consegue ver a órbita com clareza. Mas vai ter uma noção melhor assim que os outros planetas forem liberados. Vamos lá voltar para a nossa raiz de planetas. Nós já podemos liberar agora já a nossa terra, a nossa casa. E na sequência, Marte. a Terra munida de sua companheira, a Lua. Agora sim, o Sistema Solar está mais completo. Deixa eu diminuir o giro aqui. Assim dá para ver o giro bem amplo, né? Você pode observar que Marte faz um contorno bem distante do Sol e a Terra está como aqui o terceiro planeta. Mas a gente está girando tudo muito rápido. Vamos deixar aqui um giro agradável. Está legal agora. Deixa eu observar o eixo da Terra em referência à Lua. Olha aqui a Lua girando aqui em volta. A Lua faz um giro bem grande. Realmente, a Terra vai girando e você vê a Lua lá em cima paralisada. É verdade. É bem assim mesmo. O cálculo de giro da rotação da Lua é bem menor em referência à rotação que a Terra tem. Porque a Lua não gira em 24 horas. Nós vemos a Lua passar pelo horizonte porque a Terra está girando mais rápido do que a rota que a Lua faz. A Lua está ali estacionada ali fazendo um giro bem suave, bem sutil em torno da Terra. Nossa Lua orbita a Terra e se formou a partir de detritos depois que um jovem planeta colidiu com outro objeto celeste. Ela ilumina, ou seja, a Lua seria detritos de um outro planeta que colidiu com a Terra. Ela ilumina o céu em torno e controla as marés do oceano por conta de sua distância gravitacional. Se ela se aproximar um pouquinho da Terra existe uma calamidade absurda que nós iremos ter que ver. Provavelmente a extinção da Terra. Daí já era. Aí não tem mais o que fazer. Na liberação que nós temos também, distante ali, Marte e Marte vem acompanhado agora de alguns asteroides. Daimons tem o nome do deus grego o terror e o pavor que é o menor das duas luas de Marte. Esses detalhes das luas de Marte antes não estavam desbloqueados, agora no quarto período espacial estão sendo desbloqueadas. como o seu satélite irmão Phobos todo mundo conhece. Phobos é bem descrito. Você vê que a luazinha parece ser um caquinho que foi quebrado. Literalmente dá para dar um zoom máximo que é o máximo que chega perto. É bem pequenininha. Ela foi pego pela órbita de Marte. É um asteroide mesmo que foi pego pela órbita e está girando. Bom, vamos lá. Vamos ver a outra lua aqui. Olha que bonito. Marte top mesmo. Os polos de Marte. Eu quero achar que é Phobos. Achei aqui. Pequenininha também. A maior das duas luas de Marte. Phobos tem o nome do deus grego do medo e pânico. Ele tem uma órbita próxima a Marte. Bem perto mesmo. Olha o Marte aqui. Está do lado. A gente está em uma velocidade acelerada. Diminui um pouco a velocidade aqui. Pronto. Daí dá para ter uma noção da órbita bem tranquila. Uma órbita bem suave. Mas está muito perto. Se for calcular a distância pensando a distância da Lua, da nossa Lua. Olha a Lua. A Lua Phobos fica quase caindo em Marte. Ela nasce e se põe duas vezes no mesmo dia. Então ela está girando em uma velocidade incrível no horizonte de Marte. Pode ter... Ela pode ter sido dilacerada pela gravidade de Marte. Interessante. Talvez até... Isso daí é uma opinião minha. Talvez a outra luazinha seja um pedaço da mesma. As duas sejam... as mesmas luas enquanto isso quanto o grande planeta do Sol mais próximo da Terra é Marte. O quarto grande planeta mais próximo da Terra é Marte. Frequentemente chamado de planeta vermelho por motivos óbvios. Para continuar desbloqueando o resto do sistema solar eu precisei esperar um tempo de 24 horas pelo menos de farm passivo. Ele vai fazendo a coleta do farm passivo no giro do Sol mesmo. o próprio giro de cada um dos seus planetas ele faz uma coleta de pó solar. Essa poeira solar ela vai vir aqui para o menu principal e eu posso ao término das 24 horas quando eu abro o jogo ele faz isso desligado mesmo. Pode sair do aplicativo sair do jogo ficar de boa depois você retorna e vai ter essa coleta passiva já computada. Daí é só você apertar o botão de coletar e ele vai adicionar o seu banco de farm. Eu precisava de uma certa quantidade de pó solar para liberar vesta e seres que são dois planetóides são dois asteroides que estão dentro do cinturão mas eles são tão grandes que são considerados até meio que planetóides. Vamos lá aqui o vesta vesta é o segundo maior objeto do cinturão de asteroides tem uma forma irregular e a sua superfície rochosa é coberta por crateras é que são rochas muito grandes e no caso seres seres foi descoberto em 1801 seres foi o primeiro asteroide que foi identificado pelos humanos hoje ele é o maior planeta anão reconhecido e o maior objeto no cinturão de asteroides então ele já é reconhecido como um planeta agora que eu já tenho alguns milhões dá para me desbloquear os dois desbloqueado vespa e desbloqueado seres com esses dois desbloqueios para mim conseguir liberar o próximo planeta agora eu tenho que promover vesta e seres aos cinco níveis como eu sempre falei desde o começo do jogo você precisa estar sempre liberando os cinco níveis que a cada cinco níveis você desbloqueia algo específico aqui no jogo ampliando a velocidade do farm que tudo que você desbloqueia ele vai ter um giro de farm de acordo com a sua velocidade e quantidade de desbloqueios no caso só que ele está girando cinco vezes o farm dele a cada literalmente a cada ciclo a cada ciclo aqui ele tem uma liberação de 486 mil de poeira solar do farm a cada meio segundo vamos lá vamos ver se eu consigo ampliar ou desbloquear acho que eu vou precisar de muitos pontos para chegar ao nível cinco bom primeiro nível está garantido vamos ver aqui eu também preciso subir o nível do cinturão de astroides ou não não cinturão de astroides eu não preciso então vou deixar então acho que não precisa finalizar ele ajuda ação falta um pouquinho para fechar ele mas ele está meio caro também não é tão barato assim bom vamos lá pelo menos mais um nível viu é sempre bom com isso daí ele aumenta o farm dele e cria mais alguns desbloqueios e esses desbloqueios vão potencializar a velocidade da coleta que vai consequentemente ajudar em todos os sentidos aí vamos deixar a luz aí flutuando e vamos tentar vamos ver até onde a gente vai aqui também eu creio que não deva ser tão difícil tentando ampliar séries acabou já para conseguir desbloquear realmente o próximo planeta vai demorar um pouco mas vai ser muito bonito quando ele chegar bom de qualquer forma esse é o primeiro arco do cinturão eu creio que depois que eu desbloquear quando eu termino essa escala de nove itens aqui que está na barra do menu principal aqui em cima do monitor em cima da tela nossa monitor essa foi antiga faz tempo que ninguém ouve falar de monitor ele vai causar um rebirth ele zera tudo e você começa tudo de novo assim como começou esse momento da campanha então vem um buraco negro suga tudo e você começa tudo do zero com esse objetivo de ampliar ainda mais maior velocidade e maior potência o farm do sistema solar isso funciona com todas as categorias do jogo com todas as abas que são disponibilizadas aqui funciona dessa forma você finaliza um período nas categorias ali de atividades missões que começa com um set vai ampliando para oito já está com nove missões aqui e assim vai sempre ampliando e quando finaliza ela dá um rebirth e você começa do zero bom esse aí acho que meu pequeno universo está muito bonito aí está aqui meu cinturão eu vou ampliar o máximo que eu conseguir com certeza vai ficar perfeito esse meu sistema solar aqui belíssimo e super organizado eu aguardo vocês na sequência dos próximos vídeos talvez eu retorne com esse jogo ainda em mais um vídeo ou outro depende alguma coisa que me surpreenda e eu acho interessante estar trazendo aqui para vocês a nível de conhecimento gerais mas com certeza uma grande variedade de vídeos eu estarei continuamente trazendo nesse canal com uma diferenciação de jogos sempre voltados para o RPG digital que são jogáveis no celular esse é o foco maior jogos que são fáceis para você instalar no seu celular um celular relativamente bom mas também não precisa ser o top de linha não precisa ser o maior celular do mundo o meu celular é um celularzinho popular é um Motorola comum então eu tenho certeza que se roda aqui no meu roda no seu um grande abraço e a gente se vê na sequência dos próximos vídeos e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê